Era madrugada desta quarta-feira quando dois elementos armados adentraram a esta residência à procura de Elton Júnior Ferreira Bernardo, de 26 anos. Eles abordaram uma mulher de nome Jaqueline, que seria a esposa de Elton, perguntando onde ele estava. Ela disse que não estaria aqui. Eles saíram. Quando chegaram ali, naquela esquina, Elton estava voltando para casa. Eles sacaram de uma arma e começaram a disparar. Elton, em desespero, correu aqui para a residência e acabou morrendo ali, logo na entrada. Segundo as informações da polícia, mais de 10 disparos de arma de fogo acabaram executando esse jovem de 26 anos. Segundo as informações da própria polícia, Elton já tinha várias passagens, inclusive por tráfico de drogas. Foi encontrado no bolso dele algumas porções de substância análoga à cocaína e também o celular dele não parava de tocar em momento algum. Inclusive um policial atendeu e eram pessoas pedindo drogas. Com certeza ele estava cometendo o crime de tráfico de drogas, sim. Segundo a polícia, a vítima pode ter sido executada por um acerto de contas. Possivelmente trata-se de algum acerto de contas. As pessoas que vivem à margem da lei não precisam, não querem ser protegidas pela polícia, nem mesmo outro órgão do poder público. Então trata-se de difícil proteger esse tipo de pessoa. Ele tem várias passagens criminais e então provavelmente esse foi o motivo do seu homicídio. Seria uma execução. Uma execução ao acerto de contas. O tenente Foleto, que atendeu a ocorrência, relatou a nossa reportagem como o homicídio aconteceu. No local, a másia da vítima nos relatou que duas pessoas invadiram sua residência procurando pelo falecido. Ela disse que eles não estavam em casa. Quando eles estavam indo embora, ele chegou no portão e foi recebido a disparo de arma de fogo por esses suspeitos. A arma, a droga e os objetos encontrados na residência da vítima foram encaminhados para a delegacia de polícia. Este barco, segundo a polícia militar, foi encontrado na casa da vítima. Foi furtado no último final de semana e estava sendo pintado para ser comercializado. Jaqueline Araújo Costa, de 23 anos, esposa de Elton, foi encaminhada para a delegacia e poderá responder por receptação. A esposa dele, que estava no local, foi detida por estar portando na sua residência uma arma de fogo também, uma pistola, vários produtos de roubo, inclusive um barco, muito equipamento de pesca, duas televisores, um notebook, todos os produtos sem procedência. Ela foi presa por crime de receptação e posse ilegal de arma de fogo e continuamos em diligência para localizar os suspeitos do crime de homicídio.